Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do calabouço, quer dizer, do arcabouço fiscal do Haddad. Finalmente o texto final do arcabouço chegou no Congresso para ser votado. E adivinha? É muito pior do que a gente tinha imaginado. Já era um arremedo de nada ali, já uma coisa totalmente sem sentido, não limitava o governo em praticamente nada e ainda colocaram um monte de exceções e coisa e tal. E o pior, se o presidente descumprir, sabe o que acontece? Qual a punição para isso? Ele vai ter que ir no Congresso falar. Não significa crime de responsabilidade. Olha que coisa bonita, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Esbanja, está deslumbrada, Elvis Gostoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, finalmente, na verdade isso aqui não foi nem hoje, foi ontem, o Haddad de fato entregou o tal calabouço fiscal, quer dizer, arcabouço fiscal, que lembra, um arcabouço fiscal o objetivo deveria ser limitar as despesas do governo. Por quê? Por que isso é um problema? Porque o governo adora gastar. E quando o governo gasta demais, ele é obrigado a imprimir dinheiro. E quando ele imprime dinheiro, isso causa inflação, causa descontrole financeiro completo. Então é preciso ter uma forma de você impedir que o governo gaste demais. Como é que era a forma até aqui? Antigamente, como é que era antigamente? Antigamente você tinha o superávit. É exatamente o que vai ter agora, também é a mesma coisa. Esse arcabouço fiscal é basicamente o retorno ao que era antes do teto fiscal. O teto fiscal é mais rígido. O teto fiscal de fato limitava o quanto você podia gastar a despesa do ano anterior, multiplicada com a correção pela inflação. Então você tinha um limite real nisso daí. Ah, e se você arrecadar demais? Ótimo, arrecadou demais, você bate a bate da dívida, né? Porque o Brasil tem uma dívida enorme, né? Uma dívida que inclusive custa muito caro em termos de serviço da dívida, de juros e coisa e tal. Então essa era a ideia. E o teto fiscal funcionou muito bem. Funcionou no governo Temer e funcionou no governo Bolsonaro até a pandemia. A verdade foi essa. O que avacalhou o teto de gastos foi a pandemia. Porque ali naquele momento o pessoal resolveu gastar os tubos, algumas coisas foram justificadas, realmente era preciso gastar e coisa e tal, né? É uma situação excepcional. Outras coisas nem tanto. E é lógico, o pessoal fala assim, ah, mas a pandemia foi 2020. Mas você tem também os efeitos que tiveram depois, né? 2021 e 2022 já tiveram alguns efeitos ainda da pandemia nessa história. O problema todo é o seguinte, o pessoal do PT agora tá falando, ah, tá vendo? O teto de gastos não funcionou. Não, 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 peraí, funcionou muito bem. Até a pandemia funcionou muito bem. E agora é só uma questão de vontade política pra ele voltar a funcionar bem também, pô. É só o governo não gastar dinheiro além do teto de gastos. Fácil pra caramba. O problema disso, a gente sabe qual que é. O Lula quer gastar muito dinheiro, né? Enfim, e o arcabouço fiscal que o Haddad prometeu é uma coisa que simplesmente é nada. Basicamente não limita o governo em nada. E além de, aqui ó, tá aqui o total dele aqui, eu dei uma lida. Ele ainda fragiliza a lei de responsabilidade fiscal, porque hoje a lei de responsabilidade fiscal diz que se o presidente, ou na verdade o chefe do executivo, descumprir o orçamento ou acabar gastando mais do que arrecador, não atender a meta fiscal, ele pode sofrer impeachment. É lei de responsabilidade fiscal. Justamente, é um dos crimes de responsabilidade que tem lá na lei 1079, né? A lei do impeachment. Com esse projeto, não mais. Com esse projeto, ele isenta o presidente, não tem mais isso. Se você não conseguir fazer o teto de gastos, obedecer o limite de gastos, você vai ter que se explicar no Congresso e pronto, só isso. O que que isso vai acontecer? O Lula quer gastar dinheiro pra caramba, né? Quer gastar muito dinheiro mesmo, né? Ele vai cagar pra essa porra dessa lei e vai gastar o dinheiro, tudo que ele quer. É, depois eu explico lá no Congresso. Não, no mínimo tinha que ser crime de responsabilidade isso daí, né? Enfim, além disso, olha só. Como eu falei, o controle agora é muito leve. É sei lá o que, de 70% da despesa e mais não sei o que lá. Fizeram uma fórmula complicada pra caramba que garante o aumento da dívida todo ano. Ou seja, na verdade, não é um teto, é um piso. Você tem que crescer a sua dívida pública todo ano. E como se não bastasse, esse negócio já todo afrouxado, todo lá largado, já todo sem controle nenhum, eles ainda excluíram um monte de despesas aqui, ó. Transferências constitucionais, créditos extraordinários, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Caramba, podia ter feito só uma lista do que, afinal, a que se aplica esse negócio, né? Porque isso aqui é um absurdo também. Como é que você faz um orçamento que você, ah, não, você vai limitar o seu orçamento? Ah, mas nisso aqui não tem limite, isso aqui eu posso gastar à vontade. Olha o problema que isso vai levar, né? O pessoal vai começar a botar algumas despesas dentro dessas coisas aqui pra justamente poder torrar dinheiro à vontade, porque isso daqui tá fora, né? Tá fora do teto. Então podemos torrar à vontade. E no final das contas, isso daqui também implica em imprimir dinheiro. Isso também vai gerar descontrole inflacionário. Também vai gerar a queima da moeda, né? Ou seja, o arcabouço acabou-se, né? Deixou de existir, não tem mais nada aqui. O pior é isso daqui, ó. Se descumprir a meta fiscal, o presidente terá que se explicar no Congresso Nacional. Viu? Olha que coisa. Muito bobo. Presidente feio, bobo, não cumpriu o orçamento. Então tá, tchau. Porra, que mané punição é essa, cara? Não dá nem 50 chibatadas no cara pra fazer essa merda? Sacrificou o futuro do Brasil inteiro gastando mais do que devia? E não vai levar nenhuma chibatada no final das contas? Tem que ter impeachment, porra. No mínimo. É o mínimo. É o que tem hoje. Hoje tem impeachment. Hoje o cara é responsabilizado se não obedecer a regra fiscal, né? Aí eles botaram uma regra fiscal totalmente aberta, com um monte de coisa fora da regra fiscal, e ainda tiraram a punição. Mas, porra, lei que não tem punição, meu amigo, não serve pra porra nenhuma. Porque, porra, o cara vai lá e desobedece. E aí? Qual o problema? Tô nem aí. A punição, beleza. O Lula já marca. Ela marca aí na agenda que eu vou no Congresso explicar por que eu falhei em obedecer ao marco fiscal esse ano. Pronto. Resolvido o problema. Todo ano vai estar o Lula lá explicando porque ele torrou dinheiro aos tubos e coisa e tal. E a gente aqui se fodendo de pagar imposto, se fodendo com inflação cada vez mais alta. Enfim, é o que o pessoal fala aqui. O marco fiscal dá margem pra livrar a união de punição. Não tem punição, na verdade. Não tá descrito ali, então, que isso tem alguma punição. Então, acabou. Não tem nada. Quer ver? Olha só. Aqui, ó. Eles botam no meio do negócio a coisa aqui. A grande diferença é isso daqui. Você vem aqui na alteração na lei alteração na lei de responsabilidade fiscal. Ele coloca aqui, ó. Parágrafo 6º do artigo 9º. Parágrafo 6º do artigo 9º. O descumprimento da meta de que trata o caput não configura infração a essa lei complementar. Ou seja, o parágrafo 9º é que justamente as metas fiscais do governo se descumprir as metas fiscais não significa que falhou a lei. Ó, porra. Então, pra que tem essa palhaçada toda aí? Por que gastou esse papel todo, essa tinta toda escrevendo isso daí, se o presidente não cumprir isso daí não serve pra nada? Porra. Que negócio é esse? Qual a lógica, né? Ou seja, acabou o calabouço. O calabouço, o arcabouço. O arcabouço, o arcabouço. Ainda tem mais. Ainda incluíram um jabuti no arcabouço fiscal pra tentar alfinetar o Banco Central, né? Você sabe, o Lula acha que o arcabouço fiscal tem a ver com o trabalho do Banco Central quando, na verdade, não tem. O que o Banco Central falou é com o fim do teto de gastos o panorama fica pior para a inflação. Então, ele é obrigado a aumentar a taxa de juros. O Lula quer que o Banco Central diminua a taxa de juros de qualquer jeito. Então, no final das contas, ele incluiu um jabuti lá dentro. Se você olhar aqui no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Civil, ele incluiu um parágrafo aqui, dizendo, olha só, no prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará em reunião conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional a avaliação dos cumprimentos dos objetivos e das metas e políticas monetárias e coisa e coisa e tal, de forma a evidenciar o impacto e o custo fiscal de suas operações e o resultado demonstrado nos balanços. Ou seja, ele quer chamar o Banco Central a prestar contas a cada seis meses perante o Congresso Nacional. Justamente o quê? Como uma forma de pressionar o Banco Central a diminuir a taxa de juros que sendo que o Banco Central não tem nada a ver com isso. O Banco Central não é obrigado a cuidar de orçamento, de teto de gastos, de nada disso. O Banco Central tem que olhar a expansão monetária no mercado e se houver essa expectativa de inflação ele tem que aumentar a taxa de juros. É isso que ele tem que fazer, não tem nada a ver com orçamento. Mas o Lula quer ligar as duas coisas. Está mais do que na cara que esse arcabouço fiscal não tem nada de prevenção de gastos demais do governo. Ao contrário, só ajuda o governo a gastar mais e ainda atrapalha os controles que tem sobre isso. Bom, e como era esperado, o mercado reagiu mal ao arcabouço fiscal. Da mesma forma que eles reagiram bem ao fato de meramente ter um arcabouço fiscal, porque eles estavam achando que nem ter alguma coisa eles teriam, mas quando eles viram de fato o que era o arcabouço fiscal do Haddad, viram que não tem nada ali. É o que eu falei. Não tem nada, não controla nada, não segura nada, um monte de buraco e não tem punição para o presidente, não tem nada. É, o arcabouço acabou-se. E daí o pessoal está reagindo de acordo. O Lira está amarradão. E olha só, o que eu falei para vocês, isso vai passar no Congresso. Isso vai passar, sabe por quê? Porque não é só o Lula que gosta de gastar dinheiro. Os deputados adoram gastar dinheiro, o pessoal adora torrar dinheiro. É o seu dinheiro, porra. Quem não ia gostar de gastar o seu dinheiro, né? Não é o deles? O deles não vai, não. É o seu dinheiro que eles gastam. Você sabe, o governo não produz nada, o governo não gera dinheiro de nada. O governo vive de espoliar a sociedade, de roubar a sociedade. Aí eles pegam o seu dinheiro, o meu dinheiro e gastam à vontade. Então não é só o Lula que quer gastar pra caralho, é o Lira, é os deputados tudo que querem torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, porque afinal sabe que, ah, foda-se, né? Deixa pra lá, né? Vamos fingir que não tem problema nenhum. inflação de 10% não faz diferença e coisa e tal. O próprio Lula falou, né? A gente tá acostumado com inflação de 80% ao mês aqui, fica com essa mania de querer inflação europeia e coisa e tal. É, né? Porque não é no seu cu, né, Lula? Essa merda de inflação, isso ferra é com o pessoal pobre no final das contas, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que, pelo menos, o pessoal no Congresso dê uma melhorada nisso daí, entendeu? Coloque alguma coisa, no mínimo, coloque a punição se o cara não obedecer a coisa. mas tem que colocar mais coisa, tem que tirar essas coisas daqui, tira essa desvinculação tudo aqui, acaba com isso, tem que estar tudo no teto. Que porra é essa? Que não vai estar no teto, pô? Como assim? O teto é teto, pô. Se é teto menos isso, teto menos aquilo, você tá abrindo buraco no teto, quando o chuveiro, meu amigo, vai alagar tudo. E também, tem que ter punição também, sem contar que, cara, o melhor seria isso nem passar. Pra não ter, pra voltar pro teto de gasto, o teto de gasto funciona, cara. Consegue funcionar assim sem problema nenhum. Uma besteira que o pessoal tá fazendo mudar o teto de gasto pra esse arcabouço aqui que não tem lógica nenhuma. Eu preferi que não passasse isso daqui. Infelizmente, eu acho que vai passar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até mais a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti